Olá, seja bem-vindo. Começa agora o seu Aparecida Interessa ao Brasil. Hoje a igreja celebra Nossa Senhora das Graças. O Eduardo Góes está em Lorena e nos traz agora um pouco da história da Senhora das Graças e também a novena e festa desta comunidade. Tudo bem, Edu? Boa tarde para você. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Boa tarde, Leandro. Boa tarde para todo mundo que acompanha agora o Aparecida Interessa ao Brasil. Pois é, é um dos títulos de Nossa Senhora mais populares aqui no Brasil e em várias localidades do mundo. Então, hoje, dia de Nossa Senhora das Graças também é dia de festa em vários lugares. Eu estou aqui na cidade de Lorena, na paróquia Nossa Senhora das Graças, e quero conversar com o padre Odirley Fernandes. Padre, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Aparecida Interessa ao Brasil. Primeiro, gostaria de perguntar ao senhor o que a gente aprende com a história de Nossa Senhora das Graças. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que acompanham o jornal. Há muitos aprendizados nesta aparição de Nossa Senhora das Graças, a Santa Catarina Laboré, na França. Dentre muitas coisas ricas que existem na aparição, dá para destacarmos algumas muito importantes. Na primeira aparição, que aconteceu, na verdade, no dia 18 de dezembro de 1830, ela é conduzida pelo anjo da guarda à capela, onde o anjo da guarda apresenta a Virgem. É um momento de duas horas, mais ou menos, que o anjo nos diz a história e o conto de diálogo. E nesse diálogo, uma das coisas muito importantes é a Nossa Senhora apresentando o altar para Santa Catarina Laboré, dizendo que viria um tempo difícil para a igreja, a revolução iria começar, e Nossa Senhora dizia para Santa Catarina, não tenhas medo, recorra ao altar do meu filho. E ela conduzindo, então, Santa Catarina e todas as irmãs, nesse momento difícil que a França iria passar, a oração e se voltar para o altar, se voltar para Jesus Cristo, seu filho. É um momento muito bonito e muito importante. Na segunda aparição, que é dia 27 de novembro de 1830, nesta aparição, Nossa Senhora não tem uma locução com a Santa Catarina, mas apresenta para ela. Ela é apresentada na visão com as mãos abertas, com os raios luminosos que saem das suas mãos, com um globo também, e pisando a cabeça da serpente infernal. Se vê nessa imagem o desejo imenso da Virgem Maria de interceder por nós e nos afastar de todos os inimigos da nossa salvação. Nesta aparição também, acontece esse chamado de cunhar as medalhas, para que aqueles que estivessem a medalha seriam privados de enfermidades e curados de enfermidades. E essa foi então a imagem que, essa primeira imagem que ela teve, Santa Catarina, de Nossa Senhora, essa segunda, na verdade. Então, está retratado os raios luminosos saindo das suas mãos, o globo e pisando a cabeça da serpente, que é uma das faces da medalha. Foi mandado cunhar as medalhas, aqueles que possuíam a medalha, eram curados e eram privados também, preservados dos males e das doenças. E aí encontra, Eduardo, essa realidade que chega muito ao Brasil, que chega muito ao povo brasileiro, que é essa devoção maravilhosa de trazermos conosco as medalhas de Nossa Senhora das Graças, de trazermos conosco no pescoço, eu tenho a minha que está aqui, na carteira, as mães que colocam no berço das crianças, debaixo do travesseiro, nas carteiras, nos veículos, nas construções, no início de construção, nos alicerces das construções, tem também essa devoção de lançar as medalhas de Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa. E um número enorme de graças alcançadas. Inclusive, Eduardo, me permita falar, uma das graças mais alcançadas nos últimos tempos, nos últimos anos que eu estou aqui, em cinco anos, de mães que engravidaram, tinham dificuldade em engravidar e fizeram a novena da medalha milagrosa, trazendo consigo a medalha e conseguiram engravidar. Maravilha, são muitos exemplos de fé. Aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Lorena, a novena está sendo celebrada desde o dia 22, vai até o dia 1º de dezembro, então hoje ainda, dia de Nossa Senhora das Graças, é dia de novena aqui, e fica o convite para todo mundo que mora em Lorena, e região, poder vir às 19 horas aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, poder participar. Leandro, eu deixo com você uma boa tarde. Obrigado, Edu. Fico com o convite a todos, então. Vamos agora com o nosso Giro Redentorista. Tem início amanhã a festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no Santuário Morro da Conceição, no Recife. Desde segunda-feira, voluntários realizam os ajustes finais no templo. Na segunda-feira, um grupo de voluntários realizou um mutirão de limpeza no Santuário do Morro da Conceição, no Recife. A ação ocorreu 87 dias após o desabamento do teto da igreja, que deixou marcas na comunidade. Na terça-feira, foi entregue a primeira fase de reconstrução do santuário. O marco teve um momento de oração presidido pelo arcebispo de Olinda e Recife e vice-presidente da CNBB, Dom Paulo Jackson, aos pés da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Já estamos em preparação para a novena e festa da Padroeira de 2025. Hoje mais cedo, o reitor do Santuário Nacional, o padre Eduardo Catalfo, explicou a escolha e o sentido do tema. Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. E esse conhecer Jesus não é simplesmente um conhecimento intelectual, racional, muito mais do que isso, é o conhecimento de quem experimenta Deus, de quem experimenta a ação, a graça, a ternura de Deus em nossas vidas. A novena do próximo ano traz certamente essa bonita imagem de Maria como a grande catequista, aquela que nos indica Jesus. Dom Orlando sempre gosta de dizer que Nossa Senhora não é apenas a mãe biológica de Jesus, não que isso não seja importante, é muito importante sim, mas ela é também discípula, ela é seguidora de Jesus e os evangelhos deixam isso claro, que desde a anunciação, incluindo o nascimento, incluindo a infância, a vida pública, até a morte e a ressurreição, Maria está ali, presente na vida de Jesus. E você é sempre bem-vindo à Casa da Mãe Aparecida. A você que faz parte da família dos devotos, nosso muito obrigado. E para você que não é, faça parte. Ligue para 0300 210 1210. A Rádio Aparecida apresenta hoje o quinto episódio do podcast Ano da Oração, do Cadernos, sobre a oração. Neste capítulo conhecemos as parábolas da oração. A Rafaela Oliveira é quem nos conta sobre esse material. Rafa, tudo bem com você? Te pergunto primeiramente o que nós podemos acompanhar neste capítulo, então. Oi, Leandro. Uma excelente tarde para você e também a todos que nos acompanham pela TV Aparecida, exatamente. A Rádio Aparecida, então, lançando este quinto livro dessa série de especiais em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sobre o Ano da Oração, em preparação para esse Jubileu da Esperança, vivenciado por toda a igreja, celebrando esses 2025 anos do nascimento de Jesus já, que vai ser lançado pelo Papa Francisco em dezembro próximo, no dia 24 de dezembro. E este caderno 5, como você colocou bem, ele retrata sobre as parábolas da oração. As parábolas que era esse modo único de ensinar de Jesus. Ele que fazia conhecimentos do cotidiano, da época, para que as pessoas conseguissem compreender sobre o reino de Deus. E a partir disso, ele nos ensinava e nos mostrava. E é impressionante, Leandro, como as parábolas da oração, elas ainda nos impactam nos dias atuais, nos nossos tempos, quando estamos na missa, acompanhando-nos através dos evangelhos, e também quando vamos fazer a leitura orante pela Bíblia. E nós nos deparamos com as parábolas de Jesus e nos levamos, somos levados às reflexões. E neste livro, nós abordamos exatamente isso. Nós falamos de uma das parábolas mais famosas, conhecidas também, a parábola da misericórdia, do Pai misericordioso. Conhecida também como a parábola do Filho Pródigo. Nós trazemos um pouquinho sobre essa grande misericórdia de Deus, que nos abraça, que nos chama a esse retorno do contato com Ele, Leandro. Rafa, neste episódio, neste capítulo, são quatro partes divididas. Explica para a gente um pouquinho de cada uma delas. Exatamente, são quatro partes divididas. Importante a gente destacar também os nossos convidados especiais destes livros. Nós vamos ouvir, ouvimos, na verdade, o padre Antônio Carlos Frizo, ele que é biblista, teólogo também, professor universitário. E ouvimos também o nosso diretor aqui da Rádio Aparecida, padre Vanderlei Souza, que nos ajuda a refletir sobre a oração vigilante, a oração sincera, a busca de Deus com esse coração sincero. Uma das reflexões mais bonitas que o padre Vanderlei também nos ajudou a refletir com esse quinto livro, convidando a você a se reconectar com Deus. Para quem não conhece sobre o podcast, não sabe como entrar, acessar, é muito fácil a 12.com barra ano da oração. Para as pessoas mais velhinhas que estão nos acompanhando, não conseguem acessar a internet, pede aí para o seu netinho, ou para o seu filho, ou para algum sobrinho, vizinho, para te ajudar a acessar esse site, a 12.com barra ano da oração. Disponível também no podcast, no Deezer. Fala para o pessoal, para quem não consegue entrar, acessar pela internet, te ensinar então a entrar. E também pode ouvir aqui pela Rádio Aparecida, sempre às 11h15 da noite, todas as quartas-feiras de toda semana, aqui pela Rádio Aparecida. Com certeza, Rafa. Chegando a todos os públicos, para finalizar com você, antes também de te agradecer, conta para a gente qual deve ser o capítulo do mês que vem, dezembro. No mês que vem nós vamos falar sobre a igreja em oração. Vamos entender um pouquinho sobre esse grande mistério da nossa fé, esse mistério da salvação, o amor de Deus revelado através da salvação de seu filho Jesus. Nós vamos trazer para vocês um pouquinho sobre essa igreja orante, templo de Deus, a casa de Deus, a igreja em oração. Então fica o convite, já a partir da semana que vem, no a12.com barra ano da oração, você já confere esse primeiro episódio da igreja em oração, neste mês de dezembro, como eu coloquei tão especial, já nessa entrada do ano jubilar, Peregrinos de Esperança. Rafa, obrigado a você pela sua participação, esperamos você novamente no próximo mês, bom trabalho para você e também a todos da Rádio Aparecida. Antes de encerrar o programa de hoje, deixo a você um convite para que continue na TV Aparecida. A Santa Missa começa ao vivo daqui a pouco, às 18 horas. Tenha em mãos o seu Deus conosco e reze com a gente. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho